E essa aí, você não conhece não? Não tenho. Perfeito. O que está escrito aí? Quem tem o mar no nome sabe muito bem onde isso pode chegar. Mulher... Quem tem o mar no nome sabe muito bem onde pode chegar. Mulher de muita oração traz no coração a força do cantar. Mulher de muita oração traz no coração a força do cantar. Menina pequena foi pra cidade grande estudar. Em livro emprestado e fazendo bordado pra renda aumentar. Quem tem o mar no nome sabe muito bem o quanto pode amar. Mulher tão generosa dá em seu coração pra quem precisar. Mulher tão generosa dá em seu coração pra quem precisar. Mocinha ajeitada foi na igreja que se apaixonou. E um moço tão lustrado que ministro da lei se tornou. E um moço tão lustrado que ministro da lei se tornou. Quem tem o mar no amor. Mamãe, vovó, tia, irmã, madrinha, comadre, amiga pra sempre. Ganhou medalhas, ganhou abraços, vive a vida abençoadamente. Ganhou medalhas, ganhou medalhas, ganhou abraços, vive a vida abençoadamente. Quem tem o mar no nome sabe muito bem como plantar a paz. Mulher cheia de graça mora no coração de quem não te esquece jamais. A paz? Música Mamãe, vovó, tia, irmã Madrinha, comadre, amiga, querida E hoje a estatuada é a gente que canta Pra te animar, Cleomar Cleomar Pra te animar, Cleomar 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 Pra te animar, Cleomar 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 Pra te animar, Cleomar 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 Legenda Adriana Zanotto